Olá, internet! Bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre programação oriental de objetos utilizando a linguagem Java. Eu sou o professor Ibinho, e nessa terceira videoaula, vamos de fato começar a criar nossos objetos. Se você ainda não viu as outras duas videoaulas dessa série, sugiro que volte e assista. Então vamos lá! Nos vídeos anteriores, vimos que programar oriental de objetos tem a ver com pensar em objetos que possam definir nosso programa, e não apenas em estruturas lógicas a serem executadas para determinados fins. Isso significa que é possível programar de maneira estruturada em uma linguagem que possui recursos nativos de programação oriental de objetos. A programação oriental de objetos está relacionada à maneira como enxergamos um produto de software. Se pensarmos de forma estruturada, programamos de forma estruturada. Essa é uma das grandes dificuldades que enfrentei quando comecei com o P.O.O., diga-se, Programação Oriental de Objetos. Também é uma das maiores dificuldades que observem meus alunos iniciantes em P.O.O. Para você entender melhor, vejamos o seguinte exemplo. Vamos criar um programa que receba o nome e a idade de duas pessoas imprimos nomes por ordem de idade. Pensando de forma estruturada, o algoritmo que vou criar precisa. Criar as variáveis que armazenem os dados das pessoas. Receber os dados e armazená-los nas variáveis. Comparar a idade da primeira pessoa com a da segunda. E imprimir os nomes na ordem. Vamos ver como é que fica essa implementação em Java. Nesta série de vídeos, estou utilizando a IDE NetBeans, que além de gratuita, é bem popular e ajuda no dia a dia como programador. Para a gente começar um novo projeto, a gente clica na opção Novo Projeto e em seguida escolhemos a opção Java, Aplicação Java, Avançar e damos um nome para a nossa aplicação. Podemos finalizar essa opção e o NetBeans vai criar para a gente toda a estrutura de um projeto. O projeto contém o método main, que é o nosso ponto de partida. Maiores detalhes sobre esse método eu vou dar nos próximos vídeos. Vamos relembrar então nosso algoritmo. Precisamos definir variáveis que armazenem os dados das pessoas, receber os dados e armazená-los nas variáveis, comparar a idade da primeira pessoa com a da segunda e por último, imprimir os dados da ordem. Para a gente começar a implementação, eu vou começar criando as variáveis que recebem os dados. Para isso, criarei quatro variáveis. Ok. Uma vez que eu tenho as variáveis criadas, vou receber os dados dentro delas. Para isso, vou utilizar uma opção do Java que me permite resgatar dados vindos de um console. Não se preocupe por enquanto com os detalhes da implementação. Vamos apenas entender o nosso algoritmo. Agora preciso receber os dados e armazená-los dentro das variáveis. A primeira linha imprime uma mensagem no console pedindo para que a pessoa digite o nome. A segunda linha recebe o que a pessoa digitar dentro da variável nome1. E isso acontece nas duas próximas linhas. Vamos fazer isso para os dados da segunda pessoa. Ok. Estou poupando você de ficar me vendo digitar. Mas uma vez que eu tenho então recebido dentro das variáveis os dados, eu preciso comparar os dados da primeira pessoa com a da segunda. Então eu verifico se a idade da primeira pessoa é menor que a idade da segunda pessoa. Se isso for verdade, eu peço para imprimir o nome da primeira pessoa. Se não, podemos imprimir o nome da segunda pessoa. Com este software eu posso então imprimir em ordem os nomes das pessoas. Vamos testar para ver se está dando tudo certo. Para isso no NetBeans basta clicar em Play. Ele abre o console para mim e eu posso testá-lo diretamente nesse console. Muito bem. Então vamos digitar os dados. Maria, 34 anos e Rosana, 27. Observem que ele imprimiu o nome de Rosana, porque Rosana tem a idade menor. Dessa forma eu termino o meu algoritmo. Se eu quisesse imprimir o nome das duas como eu havia pedido, basta fazer uma segunda linha de comando pedindo o nome em sequência. Ok. Vamos executar de novo. Maria, 30 anos e Rosana, 27 anos e a ordem Rosana e Maria. Bom, essa é a forma estruturada de se pensar em programação. A gente utilizou a linguagem Java para desenvolver um programa, mas fizemos esse programa de forma estruturada. Como ficaria então utilizando programação orientada a objetos? Simples. Podemos considerar uma pessoa como sendo um objeto. Duas pessoas como dois objetos. Então teremos uma classe Pessoa, que define as características e comportamento dos objetos pessoas que queremos criar. Aqui está a classe Pessoa. Fui eu que criei essa classe, mas não vou mostrar o que há dentro dela ainda. Apenas entenda que aqui estão as regras que definem como o objeto Pessoa deve ser. Pensando em nosso algoritmo, temos que criar duas pessoas e atribuir a elas os seus dados. Uma das ações que um objeto Pessoa deve saber tomar nesse caso é informar o seu nome e o nome do outro objeto que foi comparado consigo em ordem. Podemos pedir, por exemplo, para que o objeto Pessoa imprima a ordem por idade. Vamos ver como isso fica na prática. Ao invés de criarmos variáveis para receber os dados, criamos dois objetos Pessoa. P1 e P2 serão as referências para manipularmos esses objetos. Em seguida, atribuímos a cada um desses objetos seus dados. Nesse momento, P1 tem seus próprios dados, assim como P2. Por último, comparamos P1 com P2 e pedimos para que P1 imprima a ordem por idade. Pronto! Veja como o código ficou mais simples. Vamos fazer o teste do programa novamente, clicando no botão de play do NetBeans. Primeiramente, recebemos os dados das duas pessoas e, em seguida, apertamos o Enter. O programa vai comparar as idades e imprimir na ordem. Ok! Funcionou também! Só que fica muito mais claro programando dessa forma. O código fica bem mais limpo. Para encerrarmos, gostaríamos que você observasse os dois algoritmos lado a lado e se perguntasse Qual deles é mais intuitivo? Qual deles é mais próximo da realidade? Se você pensou que o estruturado é mais fácil, não se assuste. Eu tive a mesma impressão quando iniciei, pois já programava o estruturado há tempos. Apenas mantenha a mente aberta para novas possibilidades e não desista. No próximo vídeo, vamos entender como se criam as classes e, a partir delas, os objetos. Entender também como funcionam as ações e comportamentos de cada um desses objetos. Então, até lá! Se você gostou do vídeo, novamente, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar comentários para que os próximos vídeos fiquem melhores do que este. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!